Olá, bom dia! Está no ar o Alterosa Rural, eu sou o Washington Bonifácio e a partir de agora você vai conhecer coisas deliciosas. Tem gente que me para na rua e fala, Boni, você mostra cada coisa no programa que a gente fica morrendo de vontade de comer. Pois hoje eu prometo que o programa está deliciosamente perfeito. Olha só esta imagem, veja só. Nós vamos ensinar o passo a passo de como se faz a defumação de alimentos. Nós pegamos o frango e vamos mostrar a linguiça, tá? Tem o frango já pronto e vamos mostrar também como é que se faz isso com a linguiça. Tem uma série de segredos que nós vamos revelar no programa de hoje. E tem também uma reportagem sobre animais geneticamente modificados que dão leite, que pode ser consumido por pessoas que têm alergia. Geralmente, você já deve ter ouvido alguém falar que tem alergia a leite. Ah, eu não posso tomar porque eu empolo todo e tal, não sei o quê. E nós vamos mostrar uma reportagem então sobre animais que dão leite que pode ser consumido. É direto de Juiz de Fora que vem essa reportagem. Tem também o professor Alexandre Silvio, que hoje vai falar sobre higienização de caixas. Aquelas caixas que se transportam alimento até os supermercados. Você vai entender como é que é feita a higienização para que seu alimento chegue puro e delicioso lá na gôndola, tá? Então vamos mostrar tudo isso e muito mais no Alterosa Rural, que já está no ar. O Marcos Venei vai rodar a vinheta e eu volto já. Oh beleza, o nosso programa está imperdível e eu te peço para continuar com a gente. Eu e o Alex Zeller fomos lá em Periquito mostrar a produção de linguiça lá. Os moradores começaram a produzir alguns alimentos lá, linguiça, frango, né? E aí eles pensaram, vamos defumar? Vamos defumar. Chamaram o curso do Sindicato Rural lá da região, também ministrado pelo Senar, com parceria do Sindicato Rural, para aprender como é que se faz a defumação. É uma coisa impressionante, gente. Eu nunca tinha visto fazer. Fui para lá e conheci e fiquei impressionado. Tem muitos segredos e eu fiz questão de mostrar detalhe por detalhe nessa reportagem que você vai acompanhar agora, porque aí você que está em casa pode até tentar e ver se você consegue fazer também. É desafiador, tá? Mas os alimentos ficam uma delícia. Então a partir de agora você confere o curso de defumação de alimentos lá de Periquito na tela da TV que o mineiro vê. Onze alunos e onze sonhos. Parece até nome de novela, mas é uma história bem real. Estes são produtores rurais de Periquito, que vieram em busca de qualificação. A Amarilda quer aprender a defumar porque precisa melhorar a renda, já que está desempregada. Já faço queijo, faço queijo recheado e quero aproveitar essa oportunidade. No momento estou desempregada e agregar conhecimentos. A Nilza se aposentou recentemente, mas quer produzir no campo para vender na loja que tem em Ipatinga. Então o que eu resolvi? Aproveitar do meu sítio e tirar de lá o que eu posso. Então vamos lá. Vejam estes frangos. Cada um foi feito por um aluno. Depois de embalado, o alimento tem que receber o selo com datas de fabricação e validade e a temperatura em que ele deve ser mantido. Para chegar neste ponto aqui, é feito um processo primeiro de tempero, de 24 horas mais 24 horas. Ou seja, o tempero é feito, dividido ao meio. E este tempero é passado a primeira etapa, 24 horas, passar a segunda etapa. Após as 48 horas, a gente vai fazer o envoltório. Neste envoltório, vai ser ensacado. No caso aqui, a gente usou o papel manteiga. E vai ser defumado por 4 horas. O término das 4 horas, ele vai ser desensacado e vai ficar por mais 2 horas. O processo de defumação é bem parecido no caso de vários outros alimentos. O que muda é o tempo de permanência no defumador. Os alunos aprenderam o procedimento com a linguiça. Vamos mostrar. A primeira coisa a se fazer é ter o defumador. Ele é feito com tambores. No caso destes aqui, foi o Ricardo e o outro aluno, amigo dele, que fizeram. Eles conseguiram a doação do material com a Fundação Cenibra. Primeiramente, a gente recebe do Senar uma instrução. Ela vem detalhada, como é que se confecciona. E aí a gente vai buscar o material. E nós mesmos, os associados, pegou as pessoas que já tem um pouco de prática com solda e com corte de material. Nós confeccionamos e fizemos os defumadores em casa mesmo. Muito trabalho? Não muito. Talvez porque é o primeiro, né? O negócio tem vários macetes. Fazer o fogo durar 4 horas é uma tarefa que também requer estratégia. O pó de serra misturado com água é o segredo. Ele é colocado nesta lata com o cano PVC no meio e depois o cano é retirado e fica esse buraco. É por ele que vão subir o vapor e a fumaça. O fogo tem que trincar o lado de dentro. Esta é a prova de que ele não vai apagar. Ô Hudson, explica pra gente basicamente como é que funciona aqui. Esse pó de serra aqui do lado é pra quê? Justamente esse pó de serra é pra poder vedar a entrada de oxigênio. O fogo, ele precisa de três elementos pra sobreviver. A ignição, que foi feita ali com o lança-chamas. O oxigênio e a combustão. Se cortar um desses três elementos, ele vai abaixar e vai apagar. Essa vedação que a gente fizemos aqui com o pó da serragem é pra gente manter a regulagem da temperatura dentro do tambor. Então, necessita colocar aqui por causa do motivo do chão estar irregular. Então, vai entrar oxigênio e a temperatura vai elevar. Lá vem a parte de cima do defumador com as linguiças. O termômetro é fundamental na defumação. A temperatura deve chegar até 75 graus. Depois disso, tem que contar quatro horas e estará tudo pronto e defumado. E se ultrapassar esse 75? Tem que... Até de 75 até 80 é tolerável. Por exemplo, se o termômetro parou ali em 76, 77 até 80, é tolerável. Não pode ultrapassar 80 e não pode ficar abaixo de 75, porque senão prejudica o pré-cozimento. E se ultrapassar esse limite que você falou, aí tem que mexer aqui na boca? Sim. Aí, ultrapassou os 80, a gente vem aqui e veda a parte externa. Essa vedação, ela vai abaixar a temperatura. De acordo com o abaixão, a gente vai abrindo até ele ficar controlado. Quando ele controlou, ele vai cortar o período do dia todo a 75 graus. Defumar a linguiça tem vários macetes. Não é só colocá-la dentro do defumador e deixar. O Hudson vai explicar pra gente porque isso influencia, inclusive, na suculência do alimento. Não é isso, Hudson? Como é que se coloca a linguiça no defumador? Então, a linguiça, se você colocar ela com as pontas viradas pra baixo, a perca, você consegue ter uma perca ali de até 40% da matéria. Se você colocar ela com as pontas viradas pra cima, laçando o gancho, o vergalhão, no caso, que nós estamos usando aqui, a perca é de 5% a 7% apenas. Ela vai ficar mais suculenta, não vai perder água. Justamente, ela vai ficar mais suculenta, a carne vai ficar mais saborosa, mais macia. Se você colocando ela pra baixo, ela resseca mais, fica uma carne mais rígida. Depois das 4 horas e de todos aqueles detalhes, veja como ficou o produto. Será que as meninas gostaram do curso? Uma coisa também que eu achei muito interessante no curso é que os produtos são sim conservantes. E a gente tá querendo manter a saúde, né? Vindo pra morar num sítio, o que a gente tá procurando? Qualidade de vida, né? Então... Um excelente curso. Deu pra aprender bastante? Deu pra aprender tudo. É, aprender eu não pretendo, não. Só fazer em casa mesmo? Em casa, nas festinhas, final de ano, Réveillon, Carnaval. A galera vai gostar, então. Vai, muito. Bom demais a conta, viu aí? Deu pra aprender? Boni, não peguei, passou muito rápido. Vai lá na nossa página, na TV Alterosa, lá, ó, tvalterosa-leste.com. Entra lá no nosso site, entra no YouTube pra você rever essa reportagem. Esta e outras. Belezinha? Vamos dar prosseguimento, porque o nosso programa tem muita notícia hoje. Eu já vou chamar o... Ah, mas antes de chamar o Rui Bram, segura um pouquinho aí, Rui Bram, quero mandar um abraço para o professor Hudson, que é o instrutor do curso, e também para a Marilda, tá? Que deu entrevista pra gente, muito simpática, tá querendo obter renda e foi participar do curso e saiu de lá feliz, Davi. Então, um grande abraço pra vocês. Vamos chamar agora o Rui Bram dos Reis, que já está chegando aí, trazendo a previsão do tempo na nossa região. Você confere. A frente fria que passa no domingo, deixa o tempo nublado em boa parte do estado de Minas Gerais. Há possibilidade de chuviscos em alguns municípios do sul de Minas, Zona da Mata e no Vado do Rio Doce, no domingo e na segunda-feira. O sistema frontal entra e a dissipação a partir de terça-feira, mas vai deixar o tempo bastante nublado na próxima semana, devendo a presença de nebulosidade. A temperatura máxima é um pouco mais baixa. A mínima não há previsão de queda acentuada das temperaturas mínimas durante a semana. Então vamos ter mais dias com sol entre nubes a partir de terça-feira. Obrigado, Rui Bram, pelas informações e a você aí de casa. Depois do nosso intervalo, a gente vai mostrar uma reportagem sobre os animais modificados geneticamente que permitem com que a pessoa que tem alergia ao leite possa consumir o leite dado por esse animal aí. Bacana, né? Iniciativa interessante, produto de pesquisa. Depois dos nossos comerciais, eu volto já já.